Estão com os ouvidos abertos e o coração preparado, amém? Então vamos para a palavra, quem confessa a fraqueza, não confessa fracasso. Você pode repetir? Quem confessa a fraqueza, não confessa fracasso. Certa feita eu ouvi de um pastor, inclusive considerado pastor de pastores aqui no Brasil e também líder de um grande ministério de casais, que certa feita ele se sentiu tentado pela secretária que trabalhava com ele. Diferente de muitas pessoas, ele procurou a sua esposa e confessou o desconforto que ele tinha ou a atração que ele tinha por aquela pessoa. Junto com a sua esposa, eles oraram e liberaram aquela pessoa para que ela pudesse sair, então, do trabalho que ela exercia. E eu pergunto para você hoje, quanto você tem de facilidade em confessar as suas fraquezas ou as suas áreas vulneráveis. Ou quem aqui jamais compartilharia com o seu líder, seu pastor, seu cônjuge, uma fragilidade. Entenda, a chave para que ele conseguisse vencer aquela tentação, aquilo que poderia destruir a sua casa, a sua família, o seu ministério ou a sua igreja. Ele decidiu reconhecer que nele havia uma vulnerabilidade e confessou para a sua esposa a sua fraqueza. Logo, aquilo que poderia se tornar um segredo, em algo que ele guardaria e poderia destruí-lo mais para frente, foi colocado a luz, foi colocado numa situação de não há mais segredos. E aquilo lhe deu força para que ele vencesse e assim, então, não pudesse ter o seu casamento destruído. Quem confessa tentação, não confessa pecado. Quem confessa fraqueza, não confessa fracasso. Vou repetir para você, quem confessa tentação, não confessa pecado. E quem confessa fraqueza, não confessa fracasso. Para muitos, para a sociedade, talvez ele tenha tido uma atitude de fraqueza, um sinal de uma pessoa fraca. Para muitos, confessar um ponto vulnerável, poderá fazer com que essa pessoa esteja vista com maus olhos. Mas, ao contrário disso, hoje nós vamos aprender, através de Romanos 12 e 3, que nós não devemos nos considerar bons demais para algumas situações. Romanos 12 e 3, diz assim, Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo, quando escreveu esta carta aos romanos, você vai encontrar ali, no início do capítulo 12, ele dizendo que a igreja de Roma, ou as pessoas, deveriam prestar a Deus um culto racional, com seus corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável. E que também eles não deviam se conformar com o mundo, mas deveriam transformar pela renovação da sua mente, ou do seu entendimento, para que pudessem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Ele diz assim, Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Paulo, quando orientava os irmãos daquela igreja, ele não dizia, porque eu sou bom e perfeito, porque eu não tenho nenhum espinho na carne, porque eu não tenho nenhuma vulnerabilidade, é que eu digo isso a vocês, não. Ele começa o verso 3, dizendo, Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Era a graça que Paulo havia recebido, é a graça que eu recebi, você recebeu, que nos capacita a prestar a Deus um culto racional, como este que nós estamos prestando, e também que nos capacita a ter a nossa mente transformada e renovada. E o que uma mente transformada e renovada faz, pastora Rose? Qual é a diferença de uma mente que passa por este processo da mente que não passa? A mente que não passa pelo processo de renovação, diante de uma luta e de um obstáculo, ela se acovarda e se fecha. Diante de uma tentação, ela jamais confessa. Diante de uma área de vulnerabilidade, ela jamais reconhece, porque ela olha para si, para a sua limitação, ela se preocupa com o julgamento das pessoas no seu entorno. Então, Paulo, durante este período que nós estaremos aqui compartilhando, nós estaremos meditando sobre isso, sobre a importância de nós não nos considerarmos melhores do que ninguém. Então, ele vai dizendo que é importante, então, nós cultuarmos a Deus e ter a nossa mente renovada. Mas depois ele diz assim, que pela graça que foi dada a ele, ele nos tem um conselho para dar nesta noite. E o conselho que ele nos dá, é que ninguém tenha de si mesmo, um conceito mais elevado do que pode ter, ou que deve ter. Paulo não está dizendo que nós devemos nos enxergar como gafanhotos. Paulo não está dizendo que nós devemos nos desqualificar, ou que nós devemos desvalorizar aquilo que Deus tem sido na nossa vida e feito através de nós. Mas ele está dizendo que nós devemos prestar atenção para quanto nós estamos nos valorizando e depreciando talvez o outro. Ele está dizendo que ninguém deve se considerar melhor ou superior a ninguém. Que ninguém deve se orgulhar daquilo que é, ou de suas conquistas, ou de suas realizações pessoais. Ninguém deve se orgulhar dos seus dons e talentos. E nem deverá usar isso para se colocar numa posição de superioridade. Todas as vezes que eu ajo assim, que porque eu canto melhor, eu prego melhor, eu falo melhor, eu administro melhor. Porque eu tenho algo que eu considero melhor do que o que o outro tem. Todas as vezes que eu ajo assim, ou penso, ou sinto assim, eu estou dando uma brecha, eu estou abrindo uma oportunidade para que o inimigo venha através do orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então todas as vezes que estou agindo assim, eu estou alimentando dentro de mim algo chamado orgulho. Quanto nós temos ouvido nas redes sociais este mês? Quantos questionamentos, quantas brigas, quantas falas em relação ao orgulho, não orgulho? O que eu sei é o que a Bíblia diz. Que todo orgulhoso tem os seus dias encurtados. O orgulho saudável, se é este o adjetivo que nós podemos dar, é aquele que está ligado a nossa autoestima, aquele que está ligado a nossa autoconfiança. Pessoas que encontram diversas razões para estarem orgulhosas de si mesmas, tem o prazer em tudo aquilo que fazem. Talvez o melhor adjetivo não seja o orgulho, mas a sensação, o sentimento de valorizar aquilo que um dia conseguiu, mas jamais se colocando numa posição de superioridade ao outro. Mas existe aquele orgulho, que é o orgulho doentio, que leva o homem a sua queda, que faz com que ele queira o sucesso e não o crescimento pessoal. O orgulho que Paulo fala, é aquele orgulho da pessoa que quer realizar tudo, mas na tentativa de provar algo para alguém, na tentativa de mostrar para o outro a sua competência, que ele é indispensável, que ele é importante. E a pessoa que age assim, movida por este sentimento, ela age porque ela não confia nela mesma. Então ela precisa de aplausos, ela precisa de elogios, ela precisa de pessoas que fiquem bajulando ela. Quando nós lemos esta palavra que Paulo escreveu na carta de Romanos, ele está dizendo, olha, não tem um conceito de si maior do que o necessário. Sabe, o orgulho pode se manifestar de diversas formas. Negação é uma forma que o orgulho trabalha. A negação, ela resulta em queixas inacabáveis sobre qualquer assunto que desagrade o orgulhoso. O orgulhoso, somente ele é correto, inteligente, sensato. Só o orgulhoso, ele é corajoso, eficiente, ele é inquebrável. Ninguém me destrói. Ah, isso jamais aconteceria comigo. Você já ouviu alguém dizer isso? Isto jamais vai acontecer comigo. Ou isto jamais aconteceria. Isto é um sintoma de orgulho. O orgulhoso também pode se manifestar o orgulho através da arrogância. Uma pessoa arrogante é aquela que reluta em reconhecer as suas fraquezas. É aquela que acaba criando histórias ou desculpas para esconder ou sustentar aquilo que ela diz ser, mas ela não é. Também através da supervalorização, da autocomiseração, pena de si mesma, da falsa humildade. Olha que estranho. Uma pessoa que diz que é humilde, que se vê como humilde, sendo tratada como alguém orgulhosa. É tão engraçado, para não dizer triste, que por diversas vezes, eu me fechava quando eu tinha alguma situação difícil, me isolava das pessoas e achava que aquilo fosse um sintoma, um sinal de alguém humilde. Não quero fazer mal a ninguém, não quero ser inconveniente, não quero ser desagradável. Então eu me isolo. Até que um dia o Espírito Santo tratou no meu coração e disse que aquele comportamento nada mais era do que o comportamento de uma pessoa orgulhosa. Que não queria que ninguém conhecesse a sua vulnerabilidade e as suas dores. Então algo que eu tenho aprendido, e nenhum aprendizado ele ocorre de uma forma tão amena, é que quanto mais eu me fecho, quanto mais eu entro dentro do meu casulo, quanto mais eu entro dentro da minha ostra, mais vulnerável eu me torno. Por isso da importância de estar na igreja, por isso da importância de fazer parte de um corpo, por isso da importância de se relacionar com outras pessoas. Quantas pessoas, quantas pessoas não se relacionam com ninguém, porque não querem que ninguém conheça as suas fragilidades. Ei, eu quero dizer a você, todos nós temos um telhado de vidro sobre a nossa cabeça. Todos nós temos uma área vulnerável e uma fragilidade dentro de nós, ou dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Isto não é o privilégio de alguns, mas o problema não é quem tem ou não esta área. O problema é o que você faz com isso. O problema não é o orgulho, todos nós temos uma ponta de orgulho. A questão é o que eu faço com o orgulho que eu tenho, ele me controla ou eu controlo. O orgulho ele cega, ele faz com que a pessoa não reconheça as suas limitações, que ela não seja honesta com ela, que ela não olhe para dentro de si. E este movimento de olhar para dentro de si, para quem é dominado pelo orgulho é um grande desafio. Já que todo orgulhoso prefere mentir ou ignorar os seus problemas, ao invés de olhar para dentro de si e reconhecer que precisa de ajuda. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. E aí entra a grande transformação, a renovação da nossa mente, quando ele diz, mas pelo contrário. Paulo, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo quando escreveu isso, provavelmente identificou naquela igreja, pessoas que tinham um conceito elevado demais de si mesmas. E aquele conceito elevado de si, talvez fizesse parte da própria igreja, não apenas da sociedade. E ele estava dizendo, não façam isso, tenham um conceito equilibrado. E eu perguntava para o Senhor, Senhor que equilíbrio é este? E ele dizia, este equilíbrio está relacionado a fé que eu professo e a vida que eu vivo. Este equilíbrio que ele está dizendo, é aquilo que você diz, você viver. A fé que você diz ser, você viver. O Cristo que você diz servir, você servir. A Bíblia que você diz ser o seu manual de vida, ser o seu manual de vida. Irmãos, este equilíbrio está relacionado, aquilo que eu falo, eu preciso fazer. Aquilo que eu prego, eu preciso viver. Aos princípios aos quais eu me submeto. Aos critérios que eu adoto para fazer as escolhas. Enfim, ao dia a dia de uma pessoa fora da igreja. Aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Equilíbrio entre a palavra de Deus e as minhas ações. É sobre isso que ele estava dizendo. E quando nós lemos ali as parábolas. Quando nós lemos nos evangelhos, nós encontramos um homem. Que tinha um filho epilético. Em Marcos 9, 17 a 27, você vai poder ler na sua casa. Ele tinha um filho epilético. E diz a palavra de Deus, que era um jovem, possuído por um espírito imundo. Desde a infância. Aquele pai enfrenta a sua multidão, até chegar ao encontro de Jesus. E diz que aquele jovem espumava, rangia os dentes. Se agitava com violência. Ficava endemoniado. Ora, os espíritos jogavam no fogo. Ora, jogavam na água. Na tentativa de destruí-lo. E ali então, ele tem um diálogo com Jesus. E esse diálogo está em Marcos 9, 22 e 24. Que diz assim. O homem dizendo, mas se podes fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível aquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou. Creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Olha o que aquele homem falou no meio da multidão. Já não bastava ter que enfrentar a multidão, os desafios de fora. Agora ele se depara com Jesus. E tem que enfrentar o desafio de dentro. Aquele pai gritou. Eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Talvez todos nós precisássemos fazer esta oração. Todos nós, em alguma área das nossas vidas, precisaríamos dizer. Senhor, nos ajuda a vencer. Esta fragilidade, esta área vulnerável. Nos ajuda a vencer a ira, o ressentimento, a mágoa. Nos ajuda a vencer a tentação, o medo, a insegurança. Nos ajuda a vencer. Ele reconheceu que a fé que possuía, era insuficiente para alcançar o tamanho do milagre que ele esperava. E que ele precisaria de ajuda, até mesmo para que a fé dele fosse aumentada. O orgulho pelos bens que aquele homem possuía. O valor que ele tinha na sociedade, os títulos. A profissão. De nada adiantaram para que a fé dele fosse maior. Ele teve que reconhecer diante de uma multidão. Que a fé que ele possuía era frágil, pequena e insuficiente. Ele teve que confessar a sua fraqueza. Diante do único que podia fazer algo pelo seu filho e pela sua família. Ele confessou a sua fraqueza. E não precisou confessar o seu fracasso. Porque Jesus teve misericórdia. E libertou aquele jovem. Marcos 9, 25 a 26, diz que Jesus ordenou. Para que aquele espírito mudo e surdo saísse daquele jovem. E não entrasse nele mais. Tomou o jovem pela mão. O levantou e ele foi completamente liberto. E eu pergunto para você. Se aquele homem. Com a fé que ele tinha. Do tamanho da fé que ele diz ter. Não tivesse confessado para Jesus. Que ele tinha uma fragilidade. Você acha que o milagre teria acontecido? Não tinha nada a ver com o poder que estava em Jesus. Não tinha nada a ver com aquele jovem. Porque pelo que eu leio. Deus estava tratando. Não era com o jovem. Era com o pai do jovem. Quantas vezes nós pedimos para que Deus liberte alguém. Salve alguém. Quantas vezes pedimos para que Deus resolva um problema que é nosso. E parece que aquilo é insolucionável. Parece que aquela resposta nunca chega. Talvez Deus não esteja tratando com o problema. Mas esteja tratando com você e comigo. Para que nós venhamos reconhecer diante dele. Que a nossa fé naquela área. Ou naquela situação. Ela parece insuficiente para alcançar a resposta que a gente quer. Aquele homem ao confessar a fraqueza dele. Teve sua fé aumentada. Então algumas lições que eu aprendo. Três delas ou três chaves. A primeira dela é. Confesse as suas fraquezas. Quando nós temos um encontro real com Jesus. Nós temos que confessar a ele as nossas fraquezas. Quem de fato somos. Apesar dele saber quem somos. Reconhecendo a nossa vulnerabilidade. E submetendo a nossa vulnerabilidade ao poder de Cristo. Talvez você já tenha entregue a sua vida a Jesus. Há muitos anos atrás. Assim como eu. Eu não me lembro da minha vida sem Jesus. Embora quando eu fosse muito pequena. A minha mãe me levasse em outros lugares. Mas eu não me lembro da minha vida sem Jesus. Então diariamente. Eu preciso me voltar para ele. Entregar a minha vida. Entregar todas as áreas da minha vida. Para que elas sejam submissas. Ou venham se submeter a palavra de Deus. Então quando você tem um encontro com Jesus. Como aquele homem. E o encontro com Jesus. Pode acontecer num domingo à noite. Mas pode acontecer no teu quarto. Enquanto você dirige. Enquanto você tem o seu tempo a sós com Deus. Quando você ouve um louvor que fala ao teu coração. O encontro com Jesus. Não tem dia. Não tem local. E não tem hora para acontecer. Nós devíamos todo o tempo ter o encontro com Jesus. Porque Ele é a melhor companhia que nós podemos ter todo o tempo. Mas quando nós temos o encontro com Ele. Não é um encontro. Onde nós simplesmente vamos lá. Para colocar a nossa roupa bonita. Passar o nosso perfume. Para colocar o perfume. Fazer uma chapinha no cabelo. Não. Não é este encontro com Jesus. É o nosso coração. Se encontrando com o coração do Pai. Quando este encontro acontece. Nós temos que reconhecer diante dEle. Aquilo que nós não somos. Não podemos e não conseguimos fazer. Porque Ele conhece o nosso coração. Mas Ele quer que a gente confesse. Reconheça. Porque quando assim o fazemos. O colocamos na posição de Pai. E nós na posição de filhos. Ele diz Senhor. E nós de servos. Que glória teremos. Ou que vantagem teremos. Que motivo de nos orgulhar. Se o estado da nossa alma estiver deteriorado. E estivermos em inimizade com Deus. De que adianta nos esconder. De que adianta não confessar. De que adianta não pedir ajuda. Não se humilhar. Se diante de Deus e de nós. Houver uma separação. Houver algo que nos impede de acessar a Deus. E isso que nos impede de acessar. Não é porque Ele não tenha feito tudo. É porque nós. Nos colocamos. Numa posição. Que não é a posição que Ele quer. Leia comigo. Todos juntos vamos ler. Primeira Coríntios. 1, 27 e 29. Vamos ler comigo. Para envergonhar os sábios. Escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso. Pois sabe que está sendo visto por Deus. Olha que coisa louca. Olha que contramão. Olha como a cultura do reino é diferente da cultura do mundo. Aqui diz assim. Para envergonhar os sábios. Deus escolhe aquilo que parece loucura para o mundo. Para envergonhar os poderosos. Ele escolhe aquilo que o mundo acha fraco. Quem aqui é fraco? Vocês ficaram na dúvida, né? Olha o que vocês acabaram de ler. Deus escolhe aqueles que são considerados fracos. Para envergonhar aqueles que acham que são poderosos. Se você se acha poderoso. A Bíblia diz que você será envergonhado por alguém que Deus levantará, que é fraco. Se você se acha sábio. Deus levantará alguém para que te envergonhe. Porque é uma loucura que você não conhece. Por isso, não queira ser sábio como o mundo. E não queira ter o poder que o mundo te oferece. É melhor que você se veja como uma pessoa fraca diante de um Deus forte. E você se considere uma pessoa ignorante diante de um Deus com tanto conhecimento e sabedoria. Se Salomão se considerasse uma pessoa sábia, ele jamais teria pedido a Deus sabedoria. E foi porque ele pediu sabedoria. Que Deus dando sabedoria fez com que ele se tornasse o homem mais sábio e mais rico que já existiu em toda a história e toda a humanidade. Diz também que para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz que não tem valor. Você acha que você tem valor? Você sozinho tem valor? Não temos. O valor que nós temos é porque Jesus pagou aquele preço na cruz. Para que nós pudéssemos ter a nossa história transformada. O nosso nome escrito no livro da vida. E a nossa identidade restaurada. O valor que nós temos é porque temos Jesus conosco. Este é o nosso valor. Não é na calça. Não é na camisa. Não é no carro. Não é na casa. Não é onde na sua aparência o teu valor não está aí. Se o nosso valor não está aí. Aonde está o nosso valor? Diz a palavra de Deus que Deus fez tudo isto. Para que ninguém fique orgulhoso. Mas saiba que Deus está vendo tudo. Segundo a lição que eu tiro. Reconheça que você precisa de Deus. Salmo 72, 13 e 14 diz assim. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência. Pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. O pai daquele jovem epilético venceu a multidão. Se mostrou forte para os de fora. Corajoso. Mas a maior luta que ele atravessava. Não vinha de fora. Vinha de dentro. E ele precisou colocar para fora. Quando teve encontro com Jesus. Este versículo que diz que o Senhor se compadece. Se compadecer. Ou compadecer se vem da palavra grega. Que significa simpatia. Sentir junto. Então o Espírito Santo. Tem a capacidade de sentir junto com você. Aquilo que você sente. Isso que quer dizer. Ele se compadece. O Espírito Santo de Deus. Sente junto comigo aquilo que eu sinto. Vamos repetir. O Espírito Santo de Deus. Sente comigo. Junto comigo. Aquilo que eu sinto. Então se ele sente o que eu sinto. Então eu posso confiar nele. E confessar aquilo que é hoje minha fraqueza. Isso é lindo. Ele vai junto nesse processo. Você não vai sozinho. Quando aquele homem confessou para Jesus que não tinha fé. Não foi o homem que confessou sozinho. O Espírito do Senhor já estava falando ao coração dele. Que ele deveria fazer aquilo. Olha irmãos. A fé não é nossa. Não é gerada em nós. Não é fruto nosso. Não é alimentada por nós. Nada daquilo que fazemos é nosso. É o Espírito Santo em nós. Que promove todas as coisas. A fé que você tem não é sua. Você ganhou do Senhor. E esta fé se torna forte através da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo não trabalha sozinho. Ele atua através de sua decisão. Da sua submissão. Obediência à palavra de Deus. Juntos o barro e o oleiro se tornam num vaso. A vara e Moisés abrem o mar. O menino e os pães e os peixes alimentam uma multidão. Juntos você e o Espírito Santo. Caminhando em concordância. Encontrarão o equilíbrio de tudo aquilo que está fora do lugar. Você junto com o Espírito Santo. É este o equilíbrio. É isso que o Senhor nos propõe nesta noite. E a terceira chave. É que se a tua fé for grande. Servo você será. Gálatas 6 e 14 diz assim. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo. Ele está dizendo aqui ó. Se eu tiver que me gloriar com alguma coisa. Se eu tiver que me orgulhar de algo. Eu vou me orgulhar. Se não na cruz. Ou pela cruz. Ou na cruz. Porque o mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo. Ele está dizendo olha. Aquilo que antes eu fazia. Eu já não faço mais. Porque esta natureza. Eu tenho conseguido vencer através da cruz. Marcos 9 e 35 diz. Assentando-se Jesus. Chamou os doze e disse. Se alguém quiser ser o primeiro. Será o último. E servo de todos. Isso é ter a mente transformada. Isso é ver que quanto menor você for diante de Deus. Quanto mais servo você for. Mais você terá reconhecimento diante de Deus. Se alguém quiser ser o primeiro. Será o último. E será servo de todos. Se você quiser ser o primeiro em algum lugar. Seja servo. E para ser servo. Você precisa de fé. Porque o servo não busca reconhecimento para si. Porque ele já tem tudo o que precisa de Jesus. O maior reconhecimento. É ser visto como filho amado de Deus. E filha amada de Deus. Atos 2 e 47 diz. Louvando a Deus. E caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Aqueles que se haviam de salvar. Algo que eu peço ao Senhor todos os dias. É que jamais entre no meu coração. Naqueles que trabalham neste ministério. Orgulho algum. Pelas vidas que vêm até aqui. Porque quem traz as vidas. E quem trouxe você neste lugar. Não fomos nós. Mas foi o Senhor que te trouxe aqui. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Aqueles que se iam de salvar. É o Senhor quem traz. Nós não fazemos nada. Primeira Coríntios 7, 21 ao 22. Vamos ler juntos. Primeira Coríntios 7, 21 e 22. E o grupo de louvor já pode ir subindo. Vamos ler juntos. Você era escravo quando Deus o chamou. Está aqui. Primeira Coríntios 7, 21 e 22. Vamos juntos. Você era escravo quando Deus o chamou. Não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre. Então aproveite a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor. É agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo. É escravo de Cristo. Ele está dizendo assim. Quando o Senhor te chamou, você era escravo? Se você era escravo, não se preocupe com isto. Porque quando o Senhor nos chama. Quando éramos escravos. Escravos do que, pastora? Escravos do mundo. Escravos do pecado que a gente não conseguia vencer. Escravos das nossas fragilidades que não existia esperança de nós combatermos. Quando Jesus nos chamou, aquilo que para nós era o nosso fim. Nas mãos deles se tornou uma grande oportunidade de milagre e transformação. Então aquele que era escravo do mundo se tornou livre para Deus. Livre por quê? Porque hoje você pode escolher estar aqui ou estar lá fora. Antes você não conseguia fazer esta escolha. Antes talvez você dissesse. Nossa, como esse povo crente vive na igreja. Ela aproveita a vida. Isso é o que o escravo pensa. Mas quando Jesus entrou na tua vida e no teu coração. Você descobriu que você era livre. Porque mesmo você podendo fazer tudo o que o mundo faz. Você escolheu abandonar todos esses desejos. Porque eles são passageiros para buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Aquilo que tinha valor lá fora. Para você não tem valor mais nenhum. Porque você sabe que tudo aquilo é corruptível e vai ficar. Aí você mudou. O prumo mudou. A régua aumentou. Agora você sabe que aquilo que tem valor. Para você. Segundo a palavra de Deus. Talvez seja desprezado para o mundo. Seja loucura para eles. Mas para Deus não é loucura. Então a palavra de Deus diz assim. Olha. Se você pode se tornar livre. Aproveita essa oportunidade. Livre como? Crendo que Deus tem o poder. De te habilitar através do Espírito Santo. A vencer as suas áreas vulneráveis. É uma grande oportunidade. E essas áreas vulneráveis. Começa dos nossos pecados. Começa daquilo que para nós parece algo inatingível. Formas de pensar. Atitudes. Comportamentos. Uma fé pequena. Que para nós parecia assim. Impossível. Nós mudarmos a nossa realidade. A nossa vida. Diz aqui que. O escravo que foi chamado pelo Senhor. Agora é um homem livre. Porque pertence a ele. E assim também. O homem livre que foi chamado por Cristo. Agora é escravo. Eu me considero escrava de Cristo. Com muito orgulho. Talvez aí fora na sociedade. As outras mulheres digam. Nossa. Ela é bem sucedida como empresária. Ela é pastora. Ela é isso. E eu digo. Isso não é nada. Sabe por quê? Porque o meu maior ganho. É saber que eu sou uma filha amada de Deus. O meu maior ganho. É estar aqui. O meu maior ganho. É servir. O meu maior ganho. É oferecer aquilo que eu recebi de graça. E o que você recebeu de graça pastora? O amor de Deus. Que eu não merecia. E o meu nome escrito no livro da vida. Isso eu recebi de graça. Isso eu quero dar para todos aqueles. Que passarem por mim. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Não existe nada mais motivacional. Do que dizer que Jesus ama. Sabe por quê? Porque não depende do homem Jesus amar. Ele ama. Porque ele ama. Ponto final. Você pode pagar uma fortuna. Para ouvir uma palestra motivacional. Para ter um coaching. Te dando mentoria todas as semanas. Mas ele vai dizer assim. Olha, para você atingir. Para você mudar de nível. Para você virar a chave. Você precisa. E aí que é o problema. Você precisa. Mas não consegue. Você tenta. Mas não consegue. Você até quer. Mas não encontra forças. Mas quando a gente se encontra com Jesus. Ele fala. Não precisa virar a chave não. Você pode vir do jeito que você está. Vinde a mim. Você que está cansado. E sobrecarregado. Que eu. Vos aliviarei. Ele não manda você. Mudar nada. Antes de vir a ele. Ele diz assim. Vem do jeito que você está. Porque eu e você juntos. Vamos vencer esta diversidade. Vem do jeito que você está. Porque eu com você. Somos mais do que qualquer exército. Que esteja acampado contra a tua vida. 1 Coríntios 7. 23 e 24. Ele diz assim. Deus comprou vocês por um preço. Portanto não se torne escravos. De seres humanos. Irmãos. Cada um deve continuar na presença de Deus. Assim como era quando Deus os chamou. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nem o forte na sua força. Nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar. Glorie-se nisto. Em me conhecer e saber que eu sou. Sou o Senhor. E faço misericórdia. Juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado. Diz o Senhor. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia Jesus. Aleluia. Eu não sei o que tem te aprisionado. Eu não sei o que tem te escravizado. Eu não sei quais são as suas vulnerabilidades. Eu não sei o que você tem lutado para conseguir e obter. Eu não sei hoje aonde dói em você. Mas aquele que te trouxe nesta noite e neste lugar. Ele te conhece de perto e de longe. Conhece o teu deitar. O teu levantar. O teu caminhar. E a Bíblia diz que antes que você fale. Ele sabe muito bem o que você vai falar. Mas como nós aprendemos nesta noite. É necessário. Assim como aquele pai. Diante de Jesus. Confessou as suas fraquezas. Reconheceu que precisava de Deus. É necessário que você faça isto. Se todos os cultos tivessem um apelo. Quem quer entregar a sua vida a Jesus. Eu levantaria a minha mão bem alto. Talvez seria a primeira pessoa a dizer. Eu quero Jesus. Porque eu não consigo viver sem Ele. Sabe por quê? Porque Ele é meu amigo quando ninguém está comigo. Ele é meu consolador quando ninguém consegue me consolar. Ele é minha força quando eu estou fraco. Ele é o que me dá direção quando eu não sei o que fazer. Ele é aquele que me conhece no mais profundo. Todas as minhas fragilidades. Todos os meus pecados. As minhas fraquezas. E ainda assim Ele me ama e me aceita. Você jamais encontrará alguém com amor como o dEle. Feche os seus olhos. 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 Amém.